Estreia amanhã, oito e meia da noite, e você aí é o nosso convidado especial. A gente tá montado na Avenida das Américas, do lado da Copasa, tá bom, pessoal? Vem prestigiar o circo, ó, e lembrando que o circo tem estacionamento lá pra você e sua família com segurança, tá bom, pessoal? Pode vir tranquilo pro circo, porque é a primeira vez aqui em Montes Claros. Tem Globo da Morte lá, ô, Choqueiro? Tem o Globo da Morte com seis motos, é uma loucura. Seis motos rodando ao mesmo tempo, um passa pra um lado, um passa pro outro. Lá também vai ter o zoológico temático, que é pra relembrar aquele tempinho que você ia no circo, ver os animais. Lá tem leão, tem girafa, tem zebra, tem também o Tiranossauro Rex com 5 metros de altura. A partir de 10 reais já tem ingresso pra você. É um circo diferente, tá bom? É o circo ali pra criança, papai, mamãe, vovô, vovó, pra todo mundo. E vem pro circo que estreia amanhã.